e aí vambora free fire vamos que é free fire calma aí tô entrando novo e vamos que vamos rapaziada vamos jogar neguinho jogar um velho free fire porque depois meu parceiro vamos aí o bagulho é o seguinte é isso aí é porque é mesmo tá ligado foi o que vai tio é porque eu saí carai caiu não tá chapa né como é que o meu não saiu eu sou o líder do pack eu sou o líder do pack já estamos aqui ó esse velho mortal vamos aqui ó vamos aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá o que queria ver a roda de papai queria dar pra papai vamos lá vamos lá nossa tio esqueci cara de fazer um nai pra papai que porra que porra é isso aqui é cala Manqueado é uma porra Ai, maldão no braço Vamos que vamos 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 Ficou muito sono já vendo? Já aprendeu só Renan da tropa E aí tropinha 4M nada Quem que fez? Pelo BR, tio Esse BR é mó cuzão, né, mano? Ah, peguei minhas duas BB, fi Já era Já era, papai É só estrago Ah, não, me dá minha MP4 Aí, ó Vou roubar minha arma aí, o vagabundo Foi quem é esse cara aí? Foi tu, tá? Acho que foi aí Cadê os caras agora pra não esvagaçar? Olha lá Deitei um lá, velho Lógico, pai Tá ligado, né? Que o pai é monstro, né? Agora não sei se o cara... Aí, ó Tá ligado, né, pai? Oxe O pai é zica, rapaz Agora se os caras vêm correndo aqui Eu tô fudido, velho O cara tá até me assistindo, velho Tá ligado Tá ligado, velho Tá ligado Tem o quê de bom aqui? Nossa Os caras não deixam foi nada Esse cara Era tropa Esse cara Tá ligado Ele Tá ligado Ele Escargo Onde? 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 Ele Onde? Ah, lá, atrás. Não, ele se tirotei. Aqui, pelo menos, lá, pelo menos. Oxe fila da puta Como que eu entrei nele do carro Olha lá mano Caralho Olha o cara aqui atrás Já era Mas já era Os caras já morreram tudo Mesmo 24 Nossa mano Porra tio Vou descer pra Dima 1 Caramba Poxa vida Bota o Thiago aí nessa bagaça Quem é o seu novato Não tem não Vamos ver se tem token aqui Tem token Bora aí Bora aí tio Pede uma pizza aí tio Caramba O dia ele não caiu ainda Só dia 15 O dia só cai dia 15 O que Paulinho E eu tio Mas qual é o bicho Caramba tio Trabalhei bastante hoje Isso é louco Ele vai embora Vai embora Vai mudar pra outra empresa Sei lá Diz ele que vai mudar Não acredito não Sei lá Acho que foi o Frank que pulou aqui Eu vou me lascar aqui Eu vou me lascar aqui tio Tá vendo um capo que eu vou tomar Eu correndo aqui tio Certeza pai Nossa chama de P40 E isso que eu quero Paso que eu cedo O que ele gatos Posso colocar uma pizza Faz de uma pizza Pede uma pizza Fale uma pizza Pó No acho que tem Cara eu não sei mais Vê se tu achou uma opa ai pra mim Ou uma opa não Uma opa não Uma opa não Uma opa 5 Durma e bebê Durma e bebê Vou dedicar 98 não Durma a franga Galinha Galinha guiangola Galinha guiangola gatinha guiangola Joia eu tomo um capa Tô só esperando esse carro chegar Tô só esperando esse capo chegar esta peixe que é útil aqui peguei bastante coisa ali o que você está indo para onde vai? A minha mochila não cabe mais nada Só tem 2 kits Só tem 2 kits Isso é louco, a MP5 está chave demais Está muito boa para a capa Na moral Olha a nova 12 aqui Está muito boa Deixa eu escolher para mim Está muito boa para a capa Ah mano, não cabe nem um kit mais na mochila Vamos para o A6 Assistir uma série daqui a pouco Vamos jogar só essa Vamos jogar mancadinha aqui Fazer meia hora de live Suave Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Vai trabalhar Não, amanhã é só lazer É só lazer Não, amanhã vou fazer uma live Aqui também de novo Está ligado Olha 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 Suspeito Aquele carro ali Olha Suspeito Aquele carro ali Cuidado Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Está suave Vamos nunca ver esse carro aqui não Já ouvi Já ouvi Já ouvi Já ouvi Se aquele carro ali É a primeira vez Ouvi esse carro naquele lugar ali Ouvi esse carro naquele lugar ali Estouro silenciador papai Gata Vem com o vilão E eu to a papa Quem? Hã? Quem? Ele esqueceu lá ativar o cara, mano Esse cara é meu parceiro Esse cara é meu parceiro Esse cara é meu parceiro Oh isto Aleluia Oxe, está morrendo para 500 Entra Entra Tem ninguém aqui Oxe Tá chato, cara Ele tá suave É Mó otário Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém Mas eu to emocionado Tá corrigindo lá Me matou Arrombado Por que? Porque ele tá corrigindo em cima meu Aí quando tá com Deus Ele cai no cima do mundo Entendeu? Viiiixo Ele morre, mano Mó fico Não tem ninguém Espeito Isso aqui Eu despeito aqui Eu despeito isso aqui Eu chego lá aqui É O Minha arma aqui É Um P5 Essa é minha arma preferida agora, papai É É Pera lá Pera lá Abre a boca Abre a boca Abre a boca Fiz de rabo Na trisca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca E aí 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 É um mau gás cara Deu 9-9 pra quê? A minha tá suave A tua caiu mesmo, a minha tá de boa Me dá um ai negu Vai tio logo Vai tio logo mano Esse cara tio Vai me dar a bolacha logo tio Eu vou pegar essa bolacha tio Tu vai ver se não vou pegar Vai pegar o que? Vou pegar sim tio Bolacha Tem pão, tem arroz Bolacha Bolacha Eu vou pegar Eu vou pegar Olha o cara aqui embaixo Olha os cara aqui embaixo Olha os cara aqui embaixo Olha os cara aqui embaixo porra Esqueça Nunca mais você vai chegar lá Esse é o seu fim Vai tio Pula no bagulho Olha esse cara mano Mó lerdo Vai por baixo jumento Nossa mano Tem que ensinar esses cara a jogar ainda Olha só Só fez isso porque eu falei tio Olha Uma banho Falta quantos ainda? Doze Olha 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 Esse cara Morreu pro gás tio Você tá indo pra onde? Sobe tio Olha Onde é assim filha? Não dá pra ir por ai não Vai demorar O gás vai te pegar tio Corre 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 Não gasta perto Chegou hein Olha o cara ai Olha o cara ai Olha o cara ai Olha o cara ai O que é que eu vou fazer? Ah, porra...